Fala, meu povo! João Abrantes na área, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas expressões faciais que podem estar te queimando na internet. Roda! E só pra não perder o hábito, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, clica no botão que tá aqui embaixo pra fazer parte da nossa família de inscritos e ficar a par das novidades. Aproveita e deixa aquele like maroto pra dar uma forcinha. E, bom, você provavelmente já ouviu ou já leu por aí aquela boa e velha máxima de que você só tem de 3 a 7 segundos pra causar uma primeira boa impressão, certo? Você acha isso pouco? Agora imagina 100 milissegundos. Pois é, esse é o tempo que você tem pra causar uma primeira boa impressão pela internet. Pelo menos é isso que diz o estudo do Dr. Alexander Todorov, da Universidade de Princeton. Em outras palavras, basta apenas uma foto ruim pra você se queimar nas redes sociais, nos sites de relacionamento, nos portais de emprego e etc. Então, hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre 4 expressões faciais que podem estar prejudicando a sua imagem perante amigos, familiares, colegas de faculdade, colegas de trabalho, pretendentes e até mesmo empregadores em potencial. E eu espero com isso poder alavancar a sua imagem não verbal digital, beleza? Então, vamos lá. A primeira expressão facial que você tem que evitar é a expressão facial de desprezo. Agora, eu já dediquei um vídeo inteiro a essa expressão aqui no canal, então não vejo por que ficar me alongando muito nela. Então, só pra resumir, o desprezo é uma expressão facial caracterizada por uma espécie de sorrisinho de canto de boca, mais ou menos assim. Muita gente acha que é uma modalidade de sorriso, mas na verdade não é. É uma expressão facial predominantemente negativa. E se você quiser saber mais, clica no vídeo que tá aparecendo aqui na tela pra estudar a expressão de desprezo, beleza? A segunda expressão facial que você precisa evitar é o sorriso forçado. Sorriso forçado é aquele em que apenas a boca tá sorrindo, os olhos não. E a Science of People fez uma vez um estudo em que eles expuseram duas imagens pra uma série de pessoas. Uma em que a pessoa tava sorrindo de verdade e outra em que a pessoa estava forçando o sorriso. A maioria dessas pessoas que participou do estudo foi capaz de identificar quem é que tava fazendo o sorriso forçado, mesmo elas não tendo conhecimento nenhum de linguagem não verbal. Mas essa não foi a parte mais impressionante. A parte mais impressionante foi que a foto em que a pessoa estava forçando o sorriso provocou uma sensação de desconforto em quem tava olhando pra imagem, por causa da falsidade que ela transmitia. Quando você força o sorriso numa foto, você corre o risco de transmitir falsidade pra outra pessoa. Então é bom evitar, né? A terceira expressão facial que você precisa evitar é o olhar de medo. O olhar de medo é caracterizado por sobrancelhas retas e erguidas e também por uma superexposição da parte branca dos olhos, que a gente chama de esclera. Algo mais ou menos assim. Aí você vai até dizer, Pô, João, mas quem é que vai tirar uma foto sentindo medo? Então, muitas vezes uma foto em que a pessoa tá passando por uma situação de desconforto já é o suficiente pra desencadear o olhar de medo. Então vamos imaginar, você tá tirando uma foto que você tá no meio de um bando de gente que você não conhece. Ou então, pior, uma foto que você esteja com um par de sapatos apertado ou uma roupa muito desconfortável. Às vezes só isso é o suficiente pra você fazer, nem que seja de leve o olhar de medo. E como a gente sabe, né? Medo é sinônimo de insegurança. Você pode estar transmitindo uma imagem de insegura nas suas fotos. Muita gente tá numa situação de desconforto e ainda quer sorrir. Aí faz o olhar de medo com sorriso. Fica assim. Aquele que passa um total nervosismo pra outra pessoa, né? Você não quer transmitir insegurança. E a quarta e última expressão facial é o olhar de raiva. O olhar de raiva é caracterizado por sobrancelhas juntas e descendentes, assim. Inclusive a formação de dois risquinhos, duas ruguinhas aqui entre as sobrancelhas. E novamente você vai perguntar, né? Pô, João, mas quem é que vai tirar uma foto sentindo raiva, né? Você não precisa estar puto pra sair com o olhar de raiva numa foto. Às vezes, quando você tá tirando uma foto em que você tá contra uma fonte de luz muito forte, como por exemplo o sol ou um flash muito potente, só isso é o suficiente pra desencadear o olhar de raiva. Porque você tá meio que forçando a vista pra se ajustar àquela fonte de luz. E você sai com o olhar de raiva. E isso transmite uma certa hostilidade pras outras pessoas. Você não fica 100% confiável. Sacou? Eu recomendo que você passe um pente fino nas tuas redes sociais, nos teus perfis em sites de paquera, nos teus perfis em portal de emprego, pra verificar se você não postou fotos em que você esteja fazendo uma ou mais dessas expressões faciais. Porque caso tenha, chances são de que você está perdendo oportunidades de ouro por causa disso. Esse é mais um exemplo de como a falta de conhecimento não verbal pode prejudicar a vida de alguém. Mas você não precisa passar por isso, a não ser que você queira. Se você quiser dominar a linguagem não verbal, eu preparei uma apresentação em que eu ensino o caminho mais rápido, fácil e eficiente pra você ficar craque nessa modalidade de linguagem, beleza? É só você clicar no botão que vai aparecer no final ou no link que tá aqui na descrição. E foi esse vídeo de hoje. Se você curtiu, clica no like. Se você não curtiu, honra seu papel de hater, clica no dislike. Dúvidas, comentários, sugestões. Use e abuse o espaço aqui embaixo, beleza? Um grande abraço pra vocês.